O papel do pai, na minha visão, é de suma importância desde os primeiros dias de vida do filho. Inclusive, saiu uma boa nova agora para os papais. Agora, no dia 9, foi publicado no Diário Oficial a medida de aumentar a licença paternidade de 5 para 20 dias. Oh, beleza! Para os funcionários que trabalham em locais que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Então, nós vamos saber mais sobre esse assunto com a ajuda da advogada trabalhista, que é a Fabiola Marques. Tão bonitinha. Ó, vai no seu vídeo. E com o papai e também advogado, o Eduardo Puglize. Boa noite, obrigado por terem vindo. Boa noite. Eu falei com vocês em off. Meus filhos nasciam, eu estava viajando em Deus me livre, fazendo show, não sei aonde. Uma semana depois, minha mulher estava trabalhando também. Que moleza hoje, hein? Não peguei nada disso. Agora, os primeiros dias dos recebidos são muito, muito corridos. Eu vivi isso. E aos pais, primeira viagem, é um momento, que eu diria, de muita descoberta, de conhecimento, né? Fabiola, qual é o propósito dessa sanção da licença paternidade? Então, a ideia é proteger a criança, né? Muito mais do que o pai e garantir os direitos aos pais, é proteger a criança na primeira infância, que se dá até os seis anos de idade. Então, houve essa ampliação de cinco para vinte dias com o objetivo de fazer com que o pai fique mais tempo ao lado da mãe e ao lado da criança, que é um momento muito especial, né? Sem dúvida, né? Um momento que requer muita atenção. Sem dúvida. Então, a ideia é justamente essa, proteger a criança ampliando o direito. O problema é que esse direito não é garantido para todos os empregados. Isso que eu ia perguntar. Mas há uma parcela muito pequena ainda, muito reduzida, porque apenas as empresas que estão vinculadas ao programa Empresa Cidadã é que tem esse direito. Então, hoje em dia, de 150 mil empresas que poderiam estar tributando de acordo com o programa Empresa Cidadã, apenas 15 mil fizeram essa opção e vão ampliar esse direito. Então, algumas empresas, independentemente disso, até podem fazê-lo, mas aí não vão ter os benefícios fiscais, que aí eu acho que o Eduardo pode explicar bem como é que funciona. Mas, aliás, o Eduardo é um beneficiário da licença, ele falou que me vem off também, que eu acho que isso pode comprovar, de certa forma, o quanto ela foi importante para você, para sua esposa. Essa presença sua em casa modificou alguma coisa, Eduardo? Antes de você responder, tecnicamente. Rony, eu sou apaixonado pelos meus filhos, né? Qual pai não é? Claro. Mas a minha... Eles são a razão da minha vida, né? Quando eles nasceram, quando eles estão dentro da barriga da mamãe, claro que a gente acompanha, mas a nossa percepção do filho com o nascimento é incrível, né? É uma experiência fantástica, né? Então, para mim, foi muito importante estar perto deles, perto da minha mulher, perto dos meus meninos. Tenho três meninos e eu tive a oportunidade de ficar um mês em casa com os gêmeos. Nós temos um mais velho e quando vieram os gêmeos eu fiquei um mês com eles, né? Então, ter um já é muito trabalhoso, né? Uma fase muito... Dois, então, é impressionante, né? Então, foi bacana porque eu fiquei perto da minha mulher, dando todo esse suporte também e mais do que isso. Para mim, foi excelente porque é naquela oportunidade que a gente concretiza a sensação de ter o filho. O exercício da paternidade mesmo. Então, é bacana porque você... a mulher experimenta isso desde a gravidez. O pai, evidentemente, troca carícias, escuta. Mas quando você está ali com o seu filho, você concretiza tudo aquilo, é muito gostoso, né? Você ter um tempo para você ficar com o teu filho naquele período, é sensacional. Uma experiência maravilhosa. E, tecnicamente, o que a Fabíola estava falando? Tecnicamente, quando nós discutimos no escritório se seríamos ou não uma empresa cidadã, era para discutir a licença maternidade e ampliamos de quatro para seis meses. Depois, com a licença paternidade, foi da mesma forma. Assim que ampliamos a licença maternidade, pensamos, e por que ele também não dá para o pai essa oportunidade? Então, mesmo antes da lei, a gente já estendeu para 30 dias. Então, lá no escritório funciona dessa maneira. Todo pai tem 30 dias junto com o filho. Quando isso acontece, você também tem um benefício fiscal, você tem um incentivo fiscal. Porque todo aquele salário que você paga, o empregado tem o direito de receber o salário integral durante esse período. E esse valor, ele pode ser deduzido do próprio imposto de renda. Então, você tem também esse benefício. Integralmente. Que maravilha. E não só 34%. A empresa que não está inscrita no programa da empresa cidadã, só 34% do salário integral. Quem está no programa, o valor integral pode ser deduzido. Então, é um benefício interessante. Sem dúvida. Sem dúvida. Incentiva as empresas a oferecerem esse benefício. Claro, Fabiola. Eu acho que... É a vantagem. Porque, na verdade, vamos imaginar aqui. Eu já falei com vocês em off. Meu apelido é mãe de gravata. Eu sei que eu passei por uma oportunidade que não é única, mas é muito rara. Um pai com guarda de filhos, né? Sim. E eu acho que o papel das empresas em conceder essa licença, a paternidade, é não só em relação às crianças, como você falou, mas aos papais também. Sim. Porque o funcionário, eu acho que numa hora dessa, ah, empresa cidadã, mas o cara tem que correr atrás para saber como funciona, para tentar ele mesmo, ou se criar de alguma maneira, algum mecanismo que essa coisa possa se estender. Ou seja, que as empresas, a grande maioria, possam se transformar em empresas cidadãs, né? Porque a gente não pode esquecer de certa... Por exemplo, isso que passou pela minha cabeça, eu não sei se funciona assim, Fabiola. Quando o pai é adotivo, funciona? Ele também tem o direito. Ele também foi estendido o direito. Assim como a licença maternidade, ela pode ser estendida, né? De 120 para 180 dias, para as mães quando adotam, a mesma situação acontece com os pais. Então, ela pode ser ampliada também. Independente da faixa etária da criança? Independentemente da faixa etária. Hoje houve uma alteração, porque até pouco tempo atrás, havia períodos distintos no caso da licença maternidade, né? Então, ele poderia ser reduzido ou aumentado de acordo com a idade da criança. Hoje houve uma equiparação. Então, independentemente da idade da criança, é devida a licença maternidade e a paternidade. E eu acho que o que é importante também a gente falar a respeito da licença paternidade é uma mudança, né? Como você estava falando, que na sua época de bebês, né? Quando teve os bebês, não tinha essa possibilidade. É uma mudança social que precisa acontecer. E que o pai participe efetivamente da vida da família, né? Que se responsabilize. Nós estávamos conversando até agora, aguardando a nossa entrada, justamente dessa... Nós estamos no meio da mulher, né? Dessa necessidade que a mulher tem de se colocar. E isso, quando você tem uma divisão de tarefas com o pai e garante essa responsabilidade para o pai, é muito melhor. Você consegue dividir a responsabilidade. A própria do marido que não dividir essa responsabilidade, dita doméstica, vai dançar. É, hoje em dia vai. Hoje em dia vai. A lei, Rony, é interessante, ela diz o seguinte, que nesse período o pai tem de demonstrar que ele, de certa forma, participou de programas de paternidade responsável. Então ele também vai precisar se informar para que ele possa saber o que é paternidade responsável e exercer essa atividade. Esses teus 20 dias, por exemplo, que você ficou, né? Porque há estudos que comprovam a importância, a gente sabe disso, né? Do pai no crescimento dos filhos. E esses teus 20 dias, no teu caso 30. 30. Te aproximou mais do seu filho? Aumentou esse vínculo? Sem dúvida, Rony. Essa experiência que eu tive com eles durante esse período, porque naquela fase eles são praticamente... Eles se mexem com dificuldade, né? Enfim, eles não falam. Mas é uma fase muito tátil, né? Uma fase muito física, né? Então esse carinho, esse contato, a minha voz, dava banho, trocava, com uma certa dificuldade no começo, mas minha mulher depois me orientou direitinho. Então eu fazia tudo isso, então é muito gostoso. Sem dúvida, sim. Isso faz com que você se aproxime muito do teu filho, né? Eu brinco que é uma relação um pouco assimétrica, né? O pai, ele é apaixonado pelo filho, né? Então eu acho que é uma construção, né? Você criar essa relação com o teu filho, eu acho que isso faz diferença pra vida inteira. Sem dúvida. Você acompanhar teu filho, o crescimento do teu filho, é uma oportunidade sem igual. Olha, Eduardo, tudo na vida vai passar, tudo é tão efêmero hoje em dia, mas a verdade é a família. Você não tem como fugir disso. Essa é a grande verdade. Eu vivo em função da minha também, como você. Acredito que a família também pense assim. Bom, eu me lembro dessa história, só puxando um pouquinho a braço do meu sardinho. A minha menina, a Alessandra, ela tinha um cabelo muito grande e tal, aquela coisa, e se você encostasse ela já gritava. Só quem podia desembarassar o cabelo era eu, no banho. E mesmo assim o morumbi inteiro ficava sabendo que eu tava desembarassando o cabelo dela. Mas era só comigo, não podia ser com governanta, com babá, com ninguém. Ali do lado não tinha a mãe, mas a tietinha, que era mãe aqui, de gravata. Mas essa história é uma bobagem que eu tô falando. Mas é bem significativa. Proxima a gente, né? Não, só quando meu pai chegar, então ficava. Se eu viajava, não lavava o cabelo, não fazia nada. Chegava, chamava de casquinha, porque é a menininha do cascão, né? Era assim. Isso é tão importante. E até hoje, assim, um deles precisa trocar a fralda. Aí ele falou, não, papai. Papai, papai. Que é o papai, né? Isso é importantíssimo. Você vê que até hoje é bacana isso, porque é uma relação de confiança. Agora você tem fralda descartável, meu irmão. Na minha época era fralda de pão e eu trocava com alfinete, que não podia espetar aqui. Imagina. É, tinha que ter mais habilidade. Ah, eu tinha, pode ter certeza. Bom, olha, nós tivemos aqui os esclarecimentos legais dessa nova lei e também a experiência, caso do Eduardo, né? De quem já desfrutou do benefício. Os dois, na verdade, cada um com sua propriedade, acreditam que essa atitude pode intensificar os avanços no direito da família. Ou não? Com certeza. É um avanço. É um avanço social. E é interessante também observar que essa lei, Rony, ela não fala só da licença paternidade. Ela garante outros dois dias que a imprensa não tem divulgado. O pai e a mãe, e aí é um direito para os pais, tem o direito de faltar, de forma justificada, uma vez por ano para levar o filho menor ao médico até seis meses, até seis anos, desculpem. E o pai tem o direito de faltar duas vezes por ano para levar a mãe, a companheira, a esposa grávida ao médico. Então também é mais uma forma do marido, do companheiro, participar da gestação e com o direito de se ausentar do serviço sem prejuízo. Vou dizer uma coisa, eu lamento profundamente não ter vivido essa época. Bom, aproveitou, madame, e vamos provar esse gado de morro aqui. Está cheiroso. Com toda certeza. Vou ver porque o Horácio sabe tudo. Hã? É. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Ih! Acabou as lascas. Sensacional. Você é insuportável, Júnior. Você é insuportável. Está muito bom. Está muito bom mesmo. Parabéns. Ainda tem surpreendência, sabia? Nossa. Tem bota de chocolate ainda. Para finalizar. Olha lá. Vamos lá. Maravilhoso isso aqui. Parabéns. Obrigado, querido. Mais uma vez que eu termino. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, irmão. Volte mais vezes. Mais uma vez aí. Volte mais vezes, viu? Obrigado, Júnior. Obrigado, Crença. Olha, você trouxe a turma toda hoje. Trouxe a turma toda. É isso aí. Obrigado por terem vindo. Obrigado a vocês. Obrigado a você. Obrigado, Eduardo. Prazer, Rony. E nós somos filhos de Deus. Temos que jantar.